A Júlia Galdéria Oh, a Júlia Galdéria, a que um dia morreu Foi a taberna dos cinco a que mais sofreu Oh, Júlia, a Júlia Galdéria, oh, mas que triste história Ah, pois eu não estou esquecido e tenho bebido em tua memória Ah, caías aqui, caías ali e punhas-te em pé Pelo São Martinho bebias bom vinho e bom água a pé A Júlia mal criada está localizada, olha a pausa É esse o mistério Vazaste o barril Esticaste o pernil Foste parar ao cemitério Oh, Júlia Galdéria, a que um dia morreu Foi a taberna dos cinco A que mais sofreu Oh, Júlia, a Júlia Galdéria, oh, mas que triste história Ah, pois eu não estou esquecido e tenho bebido em tua memória Oh, Júlia, a Júlia Galdéria, a que um dia morreu Ah, foi a taberna do zinco, a que mais sofreu Oh, Júlia, a Júlia Galdéria, oh, mas que triste história Ah, pois eu não estou esquecido e tenho bebido em tua memória É a padista Com a padista, com a padista, com a padista E com graça, com a padista E com graça, com a padista Bem-vindo, bem-vindo Emanuel, bem-vindo Como está, meu amigo Começamos já por apresentar os teus Muito forte Como está, muito bem Na guitarra portuguesa está o João Coelho E na viola, na viola de sábado temos o Bernardo Saldanha Muito bem Tudo malta da Alcobaça Tudo malta da Alcobaça É, porque às vezes eles falhiam que é de Alcobaça Aquela terra, quem passa, não passa de sábado Não passa de sábado Ora bem, já disse Foi Coimbra que te deu esta vida artística? Foi, foi Não foi para isto que tu estudaste? Não, eu comecei a tocar saxofone em miúdo Ah, está bom Na orquestra da minha terra Muito correto Tudo era, um bom presságio, não era? Chama-se barrio Barrio, barrio, sim É uma franguesia do Conselho de Alcobaça Eu comecei por tocar saxofone e eu não cantava Depois, quando fui para Coimbra Estudar Estudar E também não historiavas Também não historiava Mas conseguiste acabar o curso? Consegui Em quantos anos? Ora, não, não Não foi nada mal Nada mal Ainda foi antes de Bolonha Não conheceste uma Júlia Galdéria? Não, não, nessa altura conheci outras Mas a Júlia... Mas não eram Galdérias? Não, não eram... Não, se calhar não eram Júlias Não, não eram Júlia Em Coimbra ninguém faz nada disso Em Coimbra só se estuda, mais nada E quem disser o contrário... E foi Coimbra que te deu a voz, é isso? Sim, não, foi a minha mãe e o meu pai Mas Coimbra deu-me, de facto, esse lado do cantor Portanto, lá nas Tertulias Académicas cantavas? Sim Abrilhantaste algumas festas? Custa a Crécia que a Estreira tenha feito o curso todo em 4 anos Mas é verdade, é verdade Pronto, não se acreditarmos Houve uma praxe muito gira Logo na primeira semana Disseram para eu me pôr em cima de um banco de jardim Olha, ponho a sainha, caloiro, em cima do banco de jardim E cante E eu assim, cantar, só isso Está bem, pronto E cantaste E porquê o Fado com o amor? Porque tem muito mais a ver comigo Com a minha forma de estar na vida Eu não sou nada melancólico E portanto, também não iria cantar uma coisa... Já gravaram um CD? Já gravaste o CD? Sim, sim Em 2015 gravámos Editámos em 2016 O Fado Malcriado? O Fado Malcriado Ora, umas letras, no caso desta Júlia Galeira, não é tua Mas há outras que até sempre... E nem a Malcriada Não, esta não O que é? O próximo foi a Malcriado? Ah, muito Malcriado Ah, vamos aí Isto é muito Malcriado O que é que tu queres ter com a Malcriada? Chama-se Custerim Custerim Ai, Nossa Senhora É maravilhosa Vamos ouvir Vamos lá Perna de porco é presunto E prato, partido é caco Perna de, perna de porco é presunto E prato, partido é caco Homem morto, é defunto Olho do cu, é buraco Pestarim, toma lá uma Pestarim, toma lá duas Pestarim, deixa-me ter as minhas pernas Entre as duas Pestarim, toma lá duas Pestarim, toma lá três Pestarim, deixa-me ter as minhas pernas outra vez E os peidos saem do cu Como os pombos dos pombais E os peidos, os peidos saem do cu Como os pombos dos pombais Os pombos ainda voltam E os peidos não voltam mais Pestarim, toma lá uma Pestarim, toma lá duas Pestarim, deixa-me ter as minhas pernas entre as duas Pestarim, toma lá duas Pestarim, toma lá três Pestarim, deixa-me ter as minhas pernas outra vez Pestarim, deixa-me ter as minhas pernas entre as duas Pestarim, toma lá duas Pestarim, toma lá duas Pestarim, toma lá três Pestarim, deixa-me ter as minhas pernas outra vez Pestarim, deixa-me ter as minhas pernas entre as duas Pestarim, deixa-me ter as minhas pernas entre as duas Pestarim, toma lá duas Pestarim, toma lá três Pestarim, deixa-me ter as minhas pernas outra vez Emanuel Moura Sem senhora Só para dizer que o Imanuel vai estar a 3 de agosto em Valdade Frades A 16 de agosto na Rua dos Vinhos E a 20 de agosto em Alcobaça Verdade, Alcobaça é com esta E uma miúda em biquíni, gostas de ver? Gosto tanto Gosto tanto Mas não vais com essa abordagem Vamos lá Salve Santos, a nossa repórter em biquíni que vai ao bem